Música Oi pessoal, eu aprendi a falar Oi Agora eu que comando Esse canal da mamãe Conta minha linda O que você estava falando Ela descobriu a voz ontem Ela está encantada com a voz dela Ela só quer gritar e rir o dia inteiro Agora ela já dá risada Não é minha filha Ah, ela está falando Oi pessoal, hoje é domingo Está um dia lindo de sol aqui na Holanda E o papai está quase chegando do trabalho Não é? Fala que a mamãe traduz Fala Ah, você quer ir passear? A gente voltou agora, meu amor Nós voltamos agora do supermercado A gente foi no supermercado de bike Voltamos agora e não foi Minha filha Minha filha Conta Que linda mamãe Mas está muito fofo esse nenê, não está, gente? Vai dar dor de gargão do tanto que ela grita Agora o Micos voltou a trabalhar Ele está trabalhando muito E eu estou mais sozinha com a Olivia Então tem sido bem puxado Eu nem tinha conseguido mais gravar os vídeos Porque tem sido bem difícil E agora, se Deus quiser, a mamãe já está um pouco mais descansada Aos poucos a gente vai conseguindo colocar os vídeos de volta no canal Não é? Dos nossos momentos Nós estamos indo fazer um piquenique Só eu e a Olivia Estou com uma sacolada de coisa aqui Arrumei tudo de última hora, correndo Quer fazer piquenique com a mamãe? Fala Quê? Quê, meu amor? Nós vamos sentar ali na grama E eu vou dar a mamãe para ela lá do lado de fora Vou comer os morangos É, minha linda Quer fazer piquenique? O dia está muito bonito Não sei se já esfriou Vamos ver, meu amor Uau! Está bem quente Olha que lindo Muito bonito o dia Muita natureza Chegamos no parque Caminhamos cinco minutos E estamos aqui nesse parque maravilhoso Cheio de lago E eu já estou vendo que tem algumas crianças fazendo piquenique ali também E eu estou cansada Porque a sacola está pesando demais Hein, princesa? Ai, mas a gente não quer perder nem um segundo desse sol Porque eu estava muito cansada De dias chuvosos Quer falar? Ei, eu quero falar, mamãe Oopi Oopi Meu Deus Ela virou de bruxo Eu não consegui filmar Meu Deus do céu Olivia Você está gostosa demais, princesa Ela virou de bruxos, mamãe Ela está amando a natureza Que linda, mamãe Alguém está com fome Estou fazendo o mamazinho dela Pronto Tem neném mamando Não é, princesa? Cadê o gritão? Cadê? Ah, linda O nosso piquenique está sendo incrível Só eu e ela O Mico chegou do trabalho E foi descansar Porque ele estava muito cansado Ele começou a trabalhar hoje Sete da manhã E acabou três horas da tarde E o trabalho dele é muito pesado Com pessoas especiais Então é numa clínica É muito puxado Papai chegou Titio também Olivia está treinando seus perigos Puxando o chão Puxando o chão Ela está realmente gostando aqui, baby Puxando Lubrando o chão O que amén PP Luís Puxando Tak Tá Peter Vamos lá кстати com A Stephanie E F simulated Esse foi o nosso piquenique A Olivia tá indo embora dormindo já Nossa princesa já dormiu A Olivia cansou, tadinha Nossa, fica muito tempo aqui Ela gostou demais Já são quase 8 horas da noite Olha o sol E esse é o horário que ela vai pra cama já Ela dorme entre 8 e 9 da noite Obrigado por assistir Se inscreva no meu canal Do seu canal E Pai com Deus Tchau, tchau